Música E o Feminíssima Casa Lazer agora chega aqui na Divino Design que é essa loja maravilhosa aqui que ganha o coração de todo mundo pelo produto, pelo atendimento, pelos preços e por ser a loja que a gente encontra tudo o que a gente precisa Mas hoje nós vamos falar de estofados, não é, Wagner? Exato, estofados Estamos nesse mês de novembro com uma mega promoção de estofados Condições bem diferenciadas do que até o nosso cliente já está acostumado sempre a ver Nós estaremos com estofados com parcelamento de até oito vezes Sério? Até oito vezes, só nesse mês de novembro Sem falar em condições à vista, de parcelamento bem diferenciado E lembrando que a Divino, sempre uma das características dos diferenciais da Divino é a variedade de estofados, não é? Eu duvido alguém que entre aqui e com essa variedade toda que vocês têm não encontre o estofado que procura Com certeza Tem estofados para estar, retráteis e sem falar da qualidade dos produtos também E a pronta entrega Pronta entrega, a gente tem praticamente todos os modelos da pronta entrega Nós temos uma parceria muito forte também com as fábricas Então ainda nesse período de novembro ainda não tem aquela correria que acontece em dezembro Sobre as encomendas, então ainda a gente consegue entregar no tempo abril ainda Já votou como é que as pessoas são? As pessoas são assim, agora no feriado, agora do dia 15, vai todo mundo para a praia E daí chegam na praia e viram que tem que botar um estofado novo E vão pegar lá no início de dezembro Que é onde as fábricas estão entrando em férias coletivas Sim, correto Daí se tu quer pedir um tecido especial, tu não tem como, não é? Então a hora para comprar é realmente agora É agora, por isso que a gente pensou Aonde tu vai comprar com uma condição super atrativa de até oito vezes E ser inédito na Divino, não é? Com desconto à vista e ainda pronta entrega Tem coisa melhor? Não tem, né? Tem Nas duas lojas? Nas duas lojas E são produtos específicos ou qualquer estofado? Qualquer estofado As poltronas também entram nessa promoção, tá? Ai, que máximo! Estofados e poltronas Estofados e poltronas E nós estamos com dois estofados especificamente, né? Que estão com bom desconto, né? Que são parcerias diretamente com o fornecedor Onde nós temos o Fênix, que é um estofado da Casa de Pedra Que ele fica R$2,650 Que é esse que vocês estão vendo agora nas imagens Correto E o ômega virato, que ele fica R$2,750 Não, preço super bom, não é? Sim, ambos os retratos E pensem que vocês podem dividir isso ainda em oito pagamentos Não, aqui na Divino Design a gente tem a certeza De estar comprando um produto de super qualidade, não é, Wagner? Eu sei Porque eu tenho os meus estofados na minha casa São da Divino Design E super conforto Qualidade nota 10, não é? E o estofado é feito pra usar mesmo Não é mais de enfeite Exato Como era antigamente, não é? E a gente usa e ele está sempre bom É isso aí, então estofados e poltronas Aqui na Divino Design Que pode ser aqui na Dom Pedro, número... 735 Com mais de 20 lugares pra estacionamento A loja vai estar aberta amanhã, na segunda-feira Sim, estará Funcionando normalmente, não é? Só no dia 15 que fecha Dia 15 e feriado E depois na quarta-feira também, tudo normal Então já garanto ser estofado amanhã Porque quem chega primeiro, nesse tipo de promoção Sempre leva o melhor A Anitta Garibaldi fica no número 699 Quatro andares de loja, com elevador E tem muita coisa de decoração Já dá até pra aproveitar, já que vai parcelar em oito vezes E antecipar os presentes de Natal Porque tem muita coisa de decoração E a gente ama ganhar coisa pra casa E aí E aí E aí E aí